Música Namastê, p***e! Você tá bem? Você tá legal? Quero saber! E a dor de garganta hoje tá pegando, viu? Mas nem isso vai me impedir de gravar mais um vídeo pra você Ou pra mim, né? Você já viu aí no começo desse vídeo, né? Que esse vídeo não é recomendado para menores de 100 anos Por que que eu tô te falando isso? Porque, olha, se você tiver estômago, você que continue Porque se não, eu já vou até te dando a dica Sai, vai embora, vai pra outro canal Ou aí se você quiser continuar no meu canal, assiste outro vídeo Porque esse vídeo é pesado É pesado porque tem muito palavrão Mas também é pesado porque você vai precisar de uma certa base De um teor de coerência pra entender o que essas pessoas me falam Porque, olha, que bonito! Como a vida é bonita A vida é bonita, só depende de você de ver o lado positivo disso Bom, deixa eu te explicar do que se trata esse vídeo Olha o meu computador aqui, ó Eu vou ter que ficar olhando o tempo todo pra baixo Porque eu vou ter que tá lendo Esse vídeo são as pérolas Olha, eu ainda não sou um cara que tem um mega sucesso na internet Ainda, tá? Mas, apesar de ter um canal muito pequenininho Eu tenho uma quantidade de pessoas que me odeiam E aí, eu acho que você deve ter um canal Onde as pessoas sempre te deixam mensagens positivas Mensagens bonitas Mensagens de carinho, de amor Claro que eu também recebo muito amor Claro que eu recebo Tem muita gente que gosta de mim E a garganta tá pegando Tem muita gente que gosta de mim mesmo Mas as pessoas que não gostam de mim Elas são presença constantes E elas são pessoas inteligentes Porque o inglês Parece que eu tô falando no Brasil O português é terrível Eu já fico todo confuso pra entender O que eles falam O que eles falam não O que eles escrevem É, ó Eu espero que você tenha estômago, viu? Porque às vezes eu não tenho Mas, tirando as milhares Mas milhares de mensagens Bonitas que eu recebo Eu escolhi algumas Pra estar mostrando pra você O que que é amor O que que é amor de fã do YouTube Uma coisa linda Uma coisa tão bonita Uma coisa que me deixa tão feliz Eu já fiz um vídeo falando sobre gente burra Esse vídeo aqui, ó Clica aqui Esse vídeo, de certa forma É uma comparação Ele tá interligado com esse vídeo Que eu tô te apresentando hoje Porque é um vídeo que eu recebi muitos comentários Depois de ter falado de uma cantora aí Enfim, abafa Eu não quero mais falar sobre ela E... Mas as pessoas continuam me mandando recados Recados tão bonitos E aí, eu queria fazer uma parte 2 Não vai ser o mesmo título Mas tem muito a ver E tem tudo a ver com pérolas Então, ó Já enrolai demais Já fui pro Lixo demais Vou começar a ler pra você Essas mensagens bonitas De carinho E eu espero que você goste Olha que lindo Vai ser tudo muito conciso Muito pequenininho, tá? Seus vídeos são podres Emerson Seu viado Filho da desgraça Se cura Viado cheio de AIDS Você merece um tiro de 12 na cara Morra de AIDS Aberração diabólica Que lindo, né? Nossa, fiquei emocionadíssimo Quanto amor Quanto carinho No seu coração Obrigado Obrigado Não vou falar o nome das pessoas Porque nem vale a pena Tem muito que é perfil fake Enfim Tem muito perfil que não tem Que não tem foto Essas pessoas não tem vídeo São pessoas Que deixam recados mesmo De amor mesmo Eles têm conta no YouTube Só pra demonstrar Amor Por algumas pessoas Vamos continuar Emerson Você é um viado recalcado Que transmite doença Eu tenho que parar às vezes Porque é difícil a pontuação Vai virar homem Filho da puta E para de dar o cu Isso é coisa do satanás Isso não vale a pena Depois Você vai se arrepender Aí Vai ser tarde Muito amor, né É muito amor Para uma pessoa É muito carinho Obrigado Mais uma Pede Para o capeta Comer você por trás Que seu TPM Está bravo Eu não entendi nada Mas enfim Que o TPM Seu TPM Estava bravo E o capeta Te comeu também Se você está me falando isso Provavelmente É porque você sabe Qual é a sensação De ser comido por trás Pelo capeta Quando o TPM Está bravo, né Foi bom para você? Foi? Mais uma Emerson Martins Você precisa de uma rola Bem grande No seu cu arrombado Lindo, né Sem comentários E vamos continuar Você Olha que lindo o português Você é a maior Decepção Para a família Que família Tatua Que pena, né Desculpa Gente Eu fico emocionado Me desculpe Algumas pessoas Às vezes me perguntam Quando eu recebo Essas coisas Por que eu não faço Mais o meu Poesias da internet Eu ainda não parei Com Poesias da internet Mas o Poesias da internet Você já assistiu? Eu tenho dois vídeos Olha aqui, ó Nossa, está virando uma Propaganda de tudo Quanto é vídeo meu, né Mas enfim Esses dois vídeos estão aqui Se você não conseguir clicar O segredo é Olhar aqui embaixo Na barra de descrição No Poesias da internet Eu falo sobre essas coisas lindas Também que as pessoas me mandam Mas de uma forma mais poética Porque no Poesias da internet As pessoas mandam Essas coisas também Muito carinhosas Como essas mensagens Só que elas são mais Elaboradas Elas têm uma certa rima Elas têm uma certa bossa Parece uma poesia mesmo Então quando o texto É um pouco maior Quando é uma coisa Um pouco mais elaborada Ele entra para o Poesias da internet Nesse caso Como essas palavras Vêm de gentalha Não dá para a gente comparar, né Porque a gentinha Não tem o mesmo QI Não tem o mesmo traquejo Porque tem muita gente do mal também Que tem um certo traquejo Então eu divido Você tem muito traquejo Você é uma pessoa do mal Que me odeia E tem muito traquejo Você vai entrar no Poesias da internet Agora se você é rococó Mas rococó do mal Pão com ovo mesmo Hum, né O que eu vou falar? Aí você vai entrar no meu Pérolas aqui No Gente Burra Enfim Mas você está sendo muito bem representado Eu estou dando ibope para você mesmo Não falando o seu nome Você sabe Que foi você que escreveu isso para mim, né E claro Para os que gostam de mim Não foi você Mas enfim Dá para entender, né Vou continuar Realmente Emerson Você é um completo otário Obrigado Eu infelizmente não posso agradar todo mundo E também não tenho um pinho de intenção de ficar Agradando o povo mesmo Enfim Eu faço os meus vídeos para mim Gostou? Ótimo? Não gostou? Ótimo? Eu fiquei feliz? Fiquei Então tá bom Mais uma Vai para o inferno Urubu Urubu Lindo, né Lindo Adorei Obrigado Que macho ridículo Você é seu imbecil Bom, esse que eu vou ler agora Poderia entrar para o Poesias da Internet Mas tudo bem, vai Esse aqui ficou religioso demais Então não Vai ficar aqui mesmo É grande, tá Pegue uma bíblia Leia por inteira E todos os dias Prega um pouco dela Aqui E garanta Sua salvação Melhor Do que construir Seu próprio caminho Para o inferno Pois todo aquele Que não serve a Deus Serve ao diabo Mas vai entender Por que uma pessoa Manda um recado desse Para mim, gente Você entende? Você que está assistindo Esse vídeo Você consegue entender? Me explica Me explica Porque eu não sei Sinceramente Por que uma pessoa Me manda uma coisa dessa Tem mais umas aqui Que olha Essas aqui Ficaram assim Tô ridículo, né Desculpa, gente De verdade Mas eu tô encapotado Porque eu tô com muita Dor de garganta E tô com frio Então Mas eu não queria Parar de fazer vídeo Mais uma Tá na cara Que você quer causar Pensa que eu não sei Que você foi amante Da Adriane Galisteu Mas de onde você tirou isso? Amante da Adriane Galisteu Quem me dera Achar a Adriane Galisteu Uma linda Uma queridona Já trabalhei em televisão Como muita gente sabe E olha Todas as vezes Que eu encontrei com ela Nos bastidores Nos corredores Ela foi uma querida Super simpática Dando atenção Pra todo mundo Não tem nada de metida Se é amante Da Adriane Galisteu Não tem essa moral toda Mas Gente, isso aqui foi um elogio Obrigado Mais uma Abafa A sua feiura Não tem limites Se ao menos fosse uma mulher Eu te pegava Emerson Você seria uma mulher Bem gostosa Quer dizer que eu não sou Um homem gostoso É isso? Se eu fosse mulher Seria gostoso Mas enfim Por causa do meu corpo Eu seria uma mulher gostosa Não entendo também E a última Que eu achei assim A mais linda A mais tocante A que me deixou Realmente emocionado Tá preparado? Tá mesmo Então senta Senta porque É lindo É profundo Emerson Você é o travesti Mais feio que já vi Olha Tem muito mais Tem muito mais Recados desse naipe Nos meus vídeos Se você quiser ver Muito mais coisas Desse estilo Tão bonito Tão profundo Com palavras tão polidas Dá uma olhada aí Nos meus vídeos Você vai estar sempre Encontrando uma coisinha Ou outra como essa Isso aqui Foi só um Tiquinho de nada Das milhares e milhares De mensagens Que eu recebo Com esse teor Tão bonito Bom Mas agora falando De uma forma mais Coerente De uma forma mais Concreta Por que será que as pessoas Se dão ao trabalho De vir ao seu canal Assistir a um vídeo seu E escrever esse tipo de coisa Qual que é o prazer Desse fulano De atacar dessa forma De escrever Tanta baixaria Por que uma pessoa Se sente bem Fazendo isso Eu não entendo Eu estudo comunicação Aqui na Austrália Eu estou fazendo Um curso Basicamente Para entender O mundo da internet Plataformas Mídias sociais Mas a gente Não consegue entender Por que que no Brasil Principalmente Isso acontece em alguns países Mas não como acontece No Brasil Por que que no Brasil A gente tem essa classe De pessoas Que não se identificam Mas que tem o prazer Só de se atacar Mais do que isso Prazer de escrever Baixaria Prazer de te detonar Prazer de dar negativo Nos seus vídeos Essas pessoas Elas não tem ideia Do trabalho que dá Fazer um vídeo E mais do que isso Quando a gente está fazendo um vídeo A gente não está fazendo um vídeo Só para se mostrar Claro que a gente está se mostrando Afinal de contas Esse é o conceito básico De um vídeo Mas a gente está fazendo um vídeo Para dividir uma ideia Um conceito Uma forma que a gente Pensa da vida Às vezes Isso está até errado Às vezes a gente não pensa Da forma mais certa Mas a gente está dando a cara Para bater Fazendo isso E as pessoas Não todo mundo Mas uma grande maioria Vem aqui só para te destruir Só para acabar Com o seu trabalho Isso não é um trabalho Para mim Mas quando eu me dou Ao trabalho No meu hobby De fazer um vídeo Isso tem todo um esforço Tem toda uma pesquisa Tem toda uma preparação Eu estou por exemplo Fazendo esse vídeo Com dor de garganta Mas eu estou aqui Eu pensei nele antes Eu tinha que pesquisar Eu tive que garimpar Essas coisas bonitas Que me escreveram Eu tive que montá-los Sentar aqui Gravar Conversar contigo Depois eu vou pré-editar Quer dizer Já está pré-editado Você está assistindo E pós-editar Então tem todo um trabalho Para isso ser feito Demorou horas E a pessoa vai lá Só com o prazer de destruir E às vezes Não só destruir Mas te ofender Falar baixarias E eu não entendo porquê Aliás Todo meu grupo A gente que estuda Essas plataformas A gente não consegue entender ainda Esse gueto Essa galera Esse grupinho Que faz isso com tanto prazer Mas enfim O recado fica Para você que me odeia Olha Você pode continuar me odiando Porque não vai fazer Diferença nenhuma Na minha vida E você que me adora Que tal como pensar Fazendo o melhor Me manda uma coisa bonita Me manda uma coisa Para me alegrar a vida Me manda uma coisa Mostrando que você gosta de mim Se você gosta Então deixa aqui embaixo Nos seus comentários Palavras bonitas E me diz também O que você achou desse vídeo E olha Me desculpa Se eu virei o seu estômago Não foi minha intenção Porque eu não sou O autor dessas palavras Tão lindas Eu não sou O autor dessas pernas Bom é isso Eu acho que já me alonguei demais Eu espero que você tenha curtido Eu espero que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Tchau